Mas eu só quero se for vaqueiro bom, se for vaqueiro fraco Me garanta aí que o vaqueiro é bom e deixe certo com ele Que eu só vou pagar mil e oitocentos, não vou pagar mais do que isso Converse com ele aí, eu quero sua garantia, vou confiar de você, de sua palavra Eita rapaz, acabei de arrumar um vaqueiro pra você, agora é testado, viu? Bom todo Eita rapaz O salado dele é mil e oitocentos, viu? Não, ele é o melhor da região Eita rapaz Não caça boi não, cabelo Se o dono quiser vai atrás, já me pagou mesmo que eu achei toda cerveja Essa porra Diz que nunca deu uma carreira perdida Negócio caça boi, homem Eu vou me divertir aqui Eu não sou vaqueiro, nunca peguei nenhuma cabra parida Vou tomar um boi brabo nessa caatinga Eu me livre, vou entrar aqui, me arranhar todinho Chefe O chefe que vem, né? Chefe não Fazendeiro aí Chefe vai brincar na areia Vida de raqueira muito boa Chama Vai Ixi Vou me arranhar todinho aqui Eu me livre Eu me livre, aqui tem muito mato nesse riacho Estou caminhando mesmo Negócio de vaqueiro bruto Deus me livre, entra nessa caatinga Meu Deus Não sei como é que o vaqueiro entra desse tipo O boi pode ser de dez mil reais que eu não entro Mas nós fazemos a experiência dele com trinta dias, né? Pronto, depois eu vou chamar ele agora, viu? Está contratado, né?